Mas o Divino vai começar trazendo o pós-festival de música sertaneja que aconteceu no estádio Serra Dourada nesse final de semana. Quando acabou a festa ali, meu amigo, foi um festival de flagrante por embriaguez ao volante. E o Divino vai trazer pra gente as informações. Divino, bom dia pra você. Quantas pessoas foram flagradas aí pela polícia? Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Pois é, Aloares, dentro do estádio o festival de música. E fora do estádio, nas proximidades, um verdadeiro festival de irregularidades. Foram 203 autuações no total, sendo que 49 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados e 28 veículos foram apreendidos pela PRF. Além disso, teve gente pega sem cinto de segurança, gente dirigindo sem habilitação, documentação do carro vencida, excesso de lotação no veículo e por aí vai. Daqui a pouquinho eu volto, Aloares, com uma entrevista com o inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, que vai trazer todos os detalhes dessa operação. É, esses grandes eventos, né? É aquela história. Terminou o evento, pessoas embriagadas, pessoas que pegam o volante, correndo o risco de provocar a morte de alguém. E aí E aí